Fala rapaziada, quer ter um time maço no Ultimate Team? FUTINVEST BRASIL Venha fazer parte do melhor Discord do Brasil Aqui você vai encontrar dicas sobre trade Todas as novidades antecipadas Um guia completo do começo ao fim Muita resenha no chat Dica de gameplay Configuração de internet Review de jogadores E tudo, tudo, completamente tudo sobre trade Aqui a gente vai te ensinar desde o início ao fim Se liga que temos 3 planos Trimestral, semestral e o plano anual Passe de temporada www.footinvestbrasil.com.br Confira os planos Fala galera, eu sou o Cacá Seja muito bem-vindo ao meu canal No vídeo de hoje, rapaziada 30 mil contas Foram banidas Por 7 dias Do Ultimate Team Vou mostrar aqui pra vocês também O porquê É histórico isso Porque nunca teve um banho massa por algo Eu sou um cara que sempre cobrei A eSports Desse tipo de situação A empresa tem que dar exemplo primeiro Pra depois Os seus usuários Seguirem o exemplo Eu tô mostrando pra vocês dessa forma Infelizmente eu sou um mau elemento E o Zaro que dirige essa página aí Me baniu Eu nunca falei com essa página Essa página surgiu Eu segui eles No dia seguinte eu tava banido Esse é meu histórico de ban Por falar a verdade Por isso que eu tenho que ficar até tomando cuidado Com o que eu falo aqui Que de repente um dia Se eu falar alguma coisa pra mais aqui Eles me proíbem até de jogar o próprio jogo deles Coisas que já aconteceu como outras pessoas aí Outros criadores de conteúdo Eles falam assim ó Hoje Resolvemos um problema do FUT Champions Que poderia permitir Que os jogadores deixassem Uma partida sem sofrer uma derrota Estamos identificando os jogadores Que exploraram esse problema E entraremos em contato Diretamente com eles Tem algumas coisas pra falar sobre isso O que que a EA tá alegando aqui Que numa WL As pessoas utilizaram de um glitch Pra não sofrer derrota E por isso Foram banidos Durante 7 dias Parece que tinha um glitch aí De você deixar o jogo Sem se mexer Apertava a bola do meio Do controle Do PS Ou do Xbox E aí você conseguia sair da partida Sem perder Identificamos mais de 30 mil contas ativas Que exploravam esse problema De forma consistente E as suspendemos Do FIFA 22 online Por 7 dias Impedindo essas pessoas De participar Da próxima FUT Champions O cara ficou 7 dias Sem participar Prejudicou uma E no fim de semana seguinte Vocês acham pouco? Acham muito? Eu vou contar uma história Pra vocês aqui Se a EA Sports Decidiu fazer isso Vários jogadores Vários profissionais do jogo Que se dizem profissionais Se aproveitaram de um glitch Também De duas vitórias Pra chegar na divisão elite Eu tava na terceira divisão Enfrentava certas pessoas À noite E no outro dia de manhã O cara tava na divisão elite Eu tomei um susto E aí depois Falaram que essas pessoas Aí tava usando o glitch Não posso falar o nome delas Porque eu não tenho provas Mas a EA Sports Tem como provar Vocês viram aí 30 mil contas Abusando desse glitch Por que que elas não fazem isso Também com as pessoas Que competiram? Por que que é só Quando lhe convém isso? Pensa comigo As pessoas Tão atrapalhando Da Foot Champions O que que é a WL pra EA? A WL pra EA É coins É dinheiro no bolso Tudo que você atrapalha O dinheiro da EA Ela quer resultado Ela quer ban Vai vender coins Pra você ver Você vai tomar ban Tem pessoas aqui Que tomaram ban De mil dias Tem pessoas Que tão tomando ban Pra sempre De console Que tão comprando E vendendo coins Esse rapaz Foi um do pessoal Que tomou sete dias Messalho igual Preparo que solo Assim em sete dias E no mil que sabem Os textos Sobre esto amigo Boludo tava enganando Os outros também Não sabe não né boludo Tava usando glitch E não sabe né Filá da mãe Ou seja A EA só bane Quando lhe convém Pra banir o jogo Banir usuários Quando precisa banir Ela não bane Tem vários caras aí Que mandam mensagem Pra você Te ofendendo Te chamando de Ofensas racistas A EA não dá ban De console não Sabe por quê? Porque esse racista aí Vai comprar coins Vai comprar FP dela Eu olho isso Dessa forma O dia que a EA For transparente Com alguma coisa E fazer algo Proveitoso Pra comunidade Eu bato palma Mas enquanto Ficar fazendo isso daí Pra mim É isso daí Pra mim Eles não me enganam não A verdade desse ban É esse Se fosse um ban Por trapaça Até hoje Não ia tá jogando mais O FIFA Ultimate Team Se fosse um ban Não ia tá jogando mais O Ultimate Team Ficar pedindo derrota Ficar entregando partida Vários caras aí Eu já denunciei Grupo de entrega De partida aqui A EA nunca fez nada A respeito Quando tira dinheiro Do bolso da EA Aí sim Ela vem E vira justiceira E aí justiceiro Que vive por dinheiro Não é justiceiro É mercenário Até o próximo vídeo Um beijão E fui Fala galera Eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro Todos os dias Pra criar conteúdo Pra vocês Passando horas Editando e criando Ajude-nos deixando Seu like E se inscrevendo no canal Contamos com vocês Peus E se inscrevendo no canal